Rapaziada, hoje cara, a gente foi jogar uma partida com o Araújo, era parceiro do Araújo da maneira correta, tá ligado? Só que não, enfrentei uma formação mega rara, uma formação 4-2-4, lembra dessa formação? Que muita gente tá esperando ela voltar, e eu enfrentei ela, o adversário tava com ela, quebrando tudo Eu falei, cara, essa 4-2-4 dá pra nós meter uma goleada à mídia, dá pra nós quebrar tudo Dá pra nós fazer uma gameplay linda em cima dela, é, e realmente foi muito linda, foi muito linda Mas só que foi da maneira errada, num mundão de ilusão, tá ligado? Mas eu vou deixar pertidinha pra vocês aí, pra vocês verem como que foi enfrentar a formação 4-2-4 A formação que todo mundo quer, e que todo mundo gosta Cara, eu nunca dou sorte de jogar nessa formação, mas hoje a gente enfrentou ela E vamos ver no que deu, rapaziada, só vou pedir muito like Se inscreve se tu não for novo aqui no canal secundário, que ajuda muito, tá ligado? Acompanha aí os últimos vídeos do MyLeague que a gente fez pra vocês também, quebrando tudo E bora ver o que que deu essa partida da minha 4-3-1-2 contra 4-2-4, rapaziada Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Sabora, mané Aquele jeitão, rapaziada Pô, achei que tava bugado meu microfone Achei que meu microfone tava bugado aqui, mané Vamos lá, rapaziada Mano, meu time veio muito bom, vou botar o Oliver Khan aqui Cara, o Araújo veio normal ali, queria que viesse setado, ia ser lindo, mano Cara, eu vou manter o time assim, que tá muito bom, tá ligado? Deixa eu só ver aqui O Araújo já tá pra cabecear ali Tá lindo, vou deixar assim mesmo Bora pra cima, quebrar tudo, deixa eu só ver o time do adversário Cara, vem na 4-2-4, mano Caraca, paizão Vamos ver o que que vai dar nessa atualização Eu não sei nem como tá, eu vou jogar com essa formação aqui, né Mas vamos ver se tá lindo Caraca, mano Vai ser lindo, rapaziada Poxa, vamos lá Agora vamos ver se o Araújo realmente é bom É mudar de ilusão, porque tem 4 pra marcar Tem 4 pra bravo marcar, vai ser lindo Tomando um garanazinho de quebra mesmo, só de caô Tá ligado? Vamos ver se esse Araújo aqui tá segurando tudo Tem 4 pra ele marcar aí Pera aí, o cara vai começar aqui no microfone Olha aí, meu microfone tá fora do lugar O cara não vai começar aqui no microfone Mas o cara não vai começar aqui no microfone O microfone tá fora do lugar, mano O cara dele não contou não, mano Pera aí, ele não contou não, mano Pera aí, ele não contou não, mano e vamos lá agora vai pô o bagulho bugou aqui pera aí valeu não mano tava fora do fone tava fora do fone de que não contou não mano o que que eu acho que você soltar o controle e deixar o cara atacar o cara se vai lançar na cara do gol não dá não é que toca molinho agora filho o caramba rapaziada é um dom de ilusão total pera aí calma bora bora rapaziada que isso era arrua o compõe o grave pai compõe o grave pai e aqui ó é o som se dá aquele tapa e ele tem que ser mais decisivo né não é toda hora que vai aparecer uma chance assim tem que aproveitar e a porque o peter já tava lá né ele já tava lá mano o time teve uma bela chance de contra-ataque mas acabou errando feio a gente já viu isso acontecer né a falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes ah mano poxa abriu pela esquerda respeita respeita o brabo ai cara respeita o brabo paizão ah era lá no araú mano só que o araú não posso subir com ele não mano ele para defender mesmo eu não sei que eu tô viajando ali eu não sei que eu tô viajando com ele vou tomar molinho hum só isso primeiro ele não valeu não mano primeiro ele não valeu não primeiro ele foi um dom de ilusão pô eu tava arrumando aqui ó um e o e e obrigado credo meu de um 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 caraca esse atraso judia muito né cara essa já essa trave aí eu vou te falar a verdade cima Mano, não existe não, cara. Vamos chamar o som aqui. Nem o som, nem o maior, cara. Hum, tentei jogar ali no meiuca. Joguei na meiuca, mas nada mudou. Vai. Ó. Vamos jogar da maneira errada. Cara, se eu acredito é porque eu desacreditei por um segundo, mano. Vai, vai, vai. Por um segundo eu desacreditei que esse cara ia fazer isso. Calma, relaxa, narrador. Fala muito. Igualas. Igualas. Golaço, mano. Eu jurei que aquele último cara ali ia parar. Golaço, golaço. Jogar de visual perfeito, mano. A gente teve nem como. Ai. Golaço. Mano, meu corso tá demorando pra trocar, velho. Então. Boa. Ah, mentira, mano. Não é que ele tenha finalizado. Ah, mentira, mano. Ah, mentira, rapaziada. Trolou, mano. Caraca, que caô, velho. Nossa. Bora. Meia hora pra tocar, time. Obrigado, pagão. Vem, Dezinho. Vem, Bobão. Aqui era a urro, tá? Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Messi. Tem chance de finalizar. Daqui vai, viu? Molim, molim. GG, pô. Vamos lá, rapaziada. Ainda foi o neném de mate. É isso, vamos lá. Caraca, vamos lá, cara. Só pra pegar mais um lance aqui, nós... Só tomar mais... Vamos lá, pegar mais um lance aqui. Que isso, mano. Mano, esse cara aqui tá osso. Esse mecinho aqui. Ah! Não entendi nada, mano. Entendi nada, mano. Foi falta isso daí, não, cara. Ah, jogo. O jogo tá aloprando, hein. Cara. Agora é a hora da virada, hein. Cara, pior que os gols que eu tomei ali foi jogar no individual, mano. Teve nem o que fazer. O cara jogou na 4-2-4, mano. Caraca. Formação dando trabalho, velho. Dando trabalho pro caramba, velho. Caraca. Eu tinha ela, eu vendi, mano. Eu troquei ela. Ela tomei. Caraca, tá foda. Tá foda, cara. Pra cima agora. Pra cima porque... Aqui não tem ré, não, pai. Aqui também tem ré, não. Ah, mentira, cara. Ah, mano. Mentira, cara. Que beleza, hein. Pra quem será que era o passo? Recebeu na gran... Ah, mas para! De novo. Cara, o cara tá entregando o gol, velho. Foi depois dessa, hein. Vamos acordar pro jogo, pra vida, né. Jogou lá pra frente, pra ver o que dá, né. O Bumba, meu boi. Ah, já era. Já era. Ah, que eu tomei goleada, mano. Não, não deu não, mano. O cara jogou bem. Caraca, amassou, amassou. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo... Teve nem o que fazer, mano. Caraca, tá pegando nada, hein. Defende o goleiro. Ele apareceu bem, apareceu livre, olhou, mirou e chutou como eu. Perdeu. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá pra despedição de pedir oportunidade, não. Ah, mano, caraca, o time aceitou tudo, cara. Que isso, cara? O time aceitou tudo, mano. Caraca, amassou. Caraca, amassou, amassou, amassou. Caraca, que amassou, mano. Caraca, formação do cão, mano. Caraca, jogou muito caro, mano. Caraca, nada mudou, mano. Caraca. Caraca, jogou muito caro, mano. Caraca, jogou muito caro. Caraca, jogou. Caraca, jogou muito caro. Obrigado.